Bom dia, seja bem-vindo ao Arroios Informação. O mês arranca com a nova edição do Jornal de Arroios. Esta e outras notícias já de seguida. Já está disponível o novo Jornal de Arroios. Esta décima edição tem a higiene urbana como tema central e conta com uma entrevista a Duarte Cordeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e detentor do Pelouro da Higiene Urbana. Este jornal apresenta um novo design, mais quatro páginas que as edições anteriores, e um editorial escrito pela Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins. Novo mercado de arroios e higiene urbana em destaque com a edição número 10 do Jornal de Arroios. A inauguração do novo mercado de arroios e a higiene urbana são os temas centrais desta edição, que conta com uma entrevista ao Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vereador responsável pelo Pelouro da Higiene Urbana, Duarte Cordeiro, a habitual rubrica dedicada a informações sobre a Assembleia de Freguesia e muito mais. Pode ainda aceder, através do seu smartphone, a vídeos que apresentam o jornal em quatro línguas, português, mandarim, francês e inglês. O Jornal de Arroios está disponível gratuitamente nos vários polos da Junta de Freguesia, na caixa de correio dos residentes na Freguesia e no site www.jfarroios.pt. Veja ainda uma versão alargada da entrevista a Duarte Cordeiro e descubra tudo sobre a temática da higiene urbana na cidade, em exclusivo na Arroios TV. O Jornal de Arroios, disponível gratuitamente nos vários polos da Junta e nas caixas de correio dos residentes na Freguesia, inclui QR Codes para aceder a vídeos que dão a conhecer esta edição em português, mandarim, francês e inglês. Durante o dia de ontem, a empresa de fotografia Lupa, que situa na rua Rafael de Andrade, número 29, recebeu as crianças de Arroios, que quiseram tirar um retrato com a sua máscara de carnaval. A Arroios TV esteve presente e soube que as fotos vão estar em exposição a partir do próximo dia 5, no Logrador, que se situa na rua da Bempostinha, número 22. A inauguração está marcada para às 16h. É interessante porque é uma atividade em que eles participam, não é? E que podem ficar com uma recordação da sua máscara. E também, para nós, nós temos interesse em ter algum contato com a população e sermos conhecidos e as pessoas virem aqui e habituarem-se a conhecer este sítio. Mas vamos tirando retratos, que depois eles levam em papel para casa e que no domingo vamos fazer uma pequena exposição aqui no Logrador com as fotografias e, enfim, com a participação das crianças também. Portanto, isto é destinado às crianças até aos 12 anos e que se deram o trabalho de mascarar. Já apareceu um pirata, já apareceu uma princesa, já apareceu uma dama antiga, já apareceu um príncipe. Tive esta ideia, porque tenho estado a ver, num arquivo municipal, ali no fotográfico, um conjunto de fotografias de máscaras de carnaval do princípio do século, de crianças, que achei muito interessante. E, portanto, pensei, por que não, no princípio do século XXI? Estas eram do princípio do século XX. Já abriram as inscrições para a 3ª edição do Orçamento Participativo de Arroios. Até dia 15 de abril, os interessados podem submeter as suas ideias para a freguesia, através do preenchimento do formulário disponível online no endereço em rodapé, nos vários polos de atendimento da Junta e na sede da Junta de Freguesia de Arroios. Esta edição nasce porque nós temos tido uma resposta muito boa das pessoas, que veem os seus projetos a serem executados, veem projetos a serem executados na freguesia e percebem que resultam da execução de ideias que elas próprias apresentaram à Junta de Freguesia e que foram concretizadas, estão a nascer. Temos tido muitos projetos muito acarinhados. Portanto, estamos agora a entrar na 3ª edição do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios. A partir de 27 de fevereiro, apresente as ideias que tem para a freguesia ao Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Arroios. O prazo vai estar aberto 27 de fevereiro a 15 de abril. Este ano, o Orçamento Participativo está disponível em duas línguas, em português e em inglês. Participe com as suas escolhas para a freguesia. Hoje é dia de Feira do Livro, no Jardim Constantino. Entre as 8 e as 19 horas, junto à Rua José Estevão, pode encontrar livros, bandas desenhadas, fotografias e discos de vinil. Esta é uma iniciativa que resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia de Arroios e um grupo de alfarrabistas e livrares de Lisboa. Temos aqui um grupo de, à volta de 12 alfarrabistas, que pretendemos levar ao público da freguesia um conjunto de livros variados, sortidos, antigos, usados, alguns assinaladamente reais mesmo. O disco vinil, também alguns CDs, algumas litografias na área, digamos, de decoração. Portanto, litografias e serigrafias do final do século XIX, princípio do século XX, que também vão aparecer. Estamos ao vosso esperto todas as quartas-feiras. Há uma grande variedade de livros e penso que sou capaz de encontrar algo que lhe interessa ou quando lhe percurem, mesmo há muito tempo. Está em curso a 11ª edição do Subsídio Municipal de Arrendamento. Este subsídio destina-se a apoiar financeiramente os agregados familiares que tenham arrendado ou pretendam arrendar uma habitação na cidade de Lisboa e se encontrem em situação de carência habitacional. Para mais informações, consulte o site da Câmara Municipal de Lisboa. As inscrições decorrem até 15 de março. Está em curso a 2ª edição do concurso Conta-nos e Conta-connosco da Associação Arquivo dos Diários. A participação está aberta a todos que tenham documentos escritos, autobiográficos e sem tratamento editorial. A data limite para a submissão das obras é 31 de maio para a morada em Rodapé. Esta é uma iniciativa em associação com a Junta de Freguesia de Arroios e a Câmara Municipal de Lisboa. Nós temos um concurso que se chama Conta-nos e Conta-connosco. É um concurso de diários. Lançamos o convite a todos os diaristas a concorrerem com diários. Isto é uma forma, não só de divulgar o arquivo também, mas como de criarmos o nosso acervo. Pronto, dar mais visibilidade e as pessoas nos trazerem então mais diários. Pouco a pouco vamos começando a ter mais. Nós este ano vamos lançar o concurso outra vez. Até dia 31 de maio as pessoas podem entregar os seus diários aqui ou por correio. E o prémio é a publicação do diário. Portanto, a pessoa que concorre, se ganhar, depois vê o seu diário em formato livre. Arruma a sua casa, arruma a sua vida. Este é o nome do workshop sobre organização doméstica que se vai realizar no dia 4 de março na sala de leitura Clube do Miralvarenga entre as 9h30 e as 13h30. As inscrições podem ser feitas através do e-mail em rodapé ou presencialmente nos polos da junta de freguesia e de arroz. Dia 4 de março vamos ter na sala de leitura Clube do Miralvarenga entre as 9h30 e a 1h30 o nosso workshop de Arruma a sua casa, arruma a sua vida. Este workshop será administrado pela formadora Patrícia Marques e o principal objetivo é percebermos o que é que realmente nos faz falta em casa. Tendencialmente temos muitas coisas, muitas que não são úteis e portanto este workshop é um bocadinho isso tentar ajudar-nos a arrumar os bens materiais que temos para depois a nível interior também termos alguma organização e alguma arrumação mental por assim dizer. Para as inscrições poderão enviar e-mail com o nome, morado e contacto telefónico e também contacto e-mail para joanaclemente.jfarroios.pt ou também dirigir-se a qualquer um dos nossos postos de atendimento ou dos nossos polos neste caso São Jorge de Arroios marcado 31 de janeiro pena anos e também 7. As inscrições são limitadas temos para já 20 vagas por isso apelamos a que se inscrevam já o quanto antes porque vai valer a pena. A Biblioteca São Lázaro que se situa na Rua do Saco Número 1 continua a promover a iniciativa gratuita Mil e Uma Tardes dirigida a crianças e jovens entre os 13 e os 12 anos Hoje é dia de Hora do Fantucheiro a partir das 17h30 Nós agora às quartas-feiras aqui na Biblioteca de São Lázaro temos a Hora do Fantucheiro sempre às 5h30 sempre com histórias para as crianças Na quinta-feira às 5h30 vamos ter a iniciação aos cedrez como é normal e à sexta-feira vamos ter as oficinas criativas onde vamos desenvolver alguns trabalhos manuais a partir das 5h30 também Vamos às lavagens e condicionamentos de trânsito A equipa de higiene urbana da Junta de Fregues e de Arroios lavou a Rua de Arroios na madrugada de hoje entre outros arruamentos Nos condicionamentos de trânsito apontamos a Travessa de Santana e a Rua Convento da Encarnação que se encontram com trabalhos na faixa de rodagem até dia 13 de março Apontamos também a Calçada de Santana por motivos de betonagem e cargas e descargas entre os números 136 e 150 A circulação deve normalizar após o final dos trabalhos São as principais notícias desta quarta-feira Continuo na companhia da Arroios TV e tenham um bom dia E a de Marcos que você recebeu quando vai ao presque